Música 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 Sabe Jadu? Não é me? Quem está no time atingindo? Me dá um tempo e me ver quem está no time atingindo. Oi! Andra! Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos falar sobre o dia de noite. Foi bom? Ok. Ok, o que hora podemos ver? Ok, o tempo é bom. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá, bebe. Issun, você tem que limpar a roupa? Ok. Ok. Ok, vamos lá. Ok. Ok. Porque... O que é isso? O que é isso? Ei! Deixa ele ver com a washing machine. . . . . . . Hey Sun! . . . You eat chicken? Yes. Pizza delivery, Actually I wanted to order one chicken pizza and one veg pizza. Okay, my name is Siddharth And note down the address 5th cross Kundahali Colony, Bangalore Ok, how much time will it take? Ok, 30 minutes? Thank you. Oi! Vamos comer pizza. Oh, mano, você já pediu para todos? Come on, come on, come on. Vamos comer pizza. Vamos comer pizza.